Olá pessoal, tudo bem? Estou saindo do meu condomínio, vou levar minha filha na escola e na volta eu vou filmar um pouquinho para vocês aqui o quarteirão do meu condomínio mostrando a vizinhança ao lado, né? Mostrando os condomínios que tem em volta aí pela filmagem vocês vai vendo aí como que é, tá bom? Quero pedir para vocês também, galerinha, para vocês deixarem o like de vocês e se inscrevam no canal, tá bom? Bom, galerinha, então, acabei de voltar da escola, entrei na rua do meu condomínio do lado onde está passando os carros aí, né? Todo o condomínio é onde eu moro e do outro lado, né? Tem outros condomínios, são acho que três ou quatro condomínios diferentes, tá? Aí pelo vídeo vocês vai conhecendo um pouquinho aí de como que é a vizinhança de onde eu moro Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Aí do lado eu quis mostrar, mas não vai dar muito Tem um daycare, é uma creche, né? Fica bem grudado no condomínio é onde eu moro, ó E agora, depois do semáforo, né? Eu tô indo ao banco, aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Então, gente, é... Eu tô indo ao banco, né? É... De um lado tem um banco, o... Eu não sei falar o nome dele, ó, eu vou mostrar aí pra vocês, né? E do outro é o banco onde eu vou, que é o Bank of America Se eu tivesse ido logo à frente, né? Do lado do Bank of America tem a farmácia All Greens e também tem o supermercado Publix, tem um posto de gasolina, tem um mallzinho ali onde fica o Mr. Potato e vários outros lugares como o Subway É um mallzinho ali onde tem vários lugarzinho, vários... É... Pra você comer ou tomar um café, que nem tem no Starbucks também, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do banco, que eu vou no drive-thru do banco bem com a América E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti É bem simples, rápido, fácil, prático Adoro essa parte que tem aqui Agora eu vou voltar pra casa e vou mostrar o caminho de volta, tá bom? Música 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 Pessoal, então, é... Bom, mostrei aí um pouquinho em volta do meu condomínio, né? O banco que eu fui é bem próximo à minha casa, acho que dá pra vocês perceberem pelo vídeo, né? A minha vizinhança é bem tranquila, calma, né? Assim, eu gosto muito de morar aqui nessa parte onde eu moro, que é a Metroeste Aqui próximo à minha casa tem o Walmart, que fica coisa de 10, 15 minutinhos, nem isso, de carro Tem a escola da minha filha que é próxima também, que é 10 minutinhos de casa E mais próximo ainda, né? Como eu havia falado, né? Logo à frente ali do banco aonde eu fui Tem a farmácia, que é o All Greens, que eu fiz um vídeo aqui pra vocês Tem o Publix, tem esse mall que eu falo, é um pedaço, assim, onde tem vários comércios pequenos Como Subway, Mr. Potato, tem o Starbucks, e entre outros lugares, né? E agora eu entrei no meu condomínio E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa o like de vocês, se inscreva no canal, tá, pessoal? E deixa lá nos comentários mais sugestões de vídeos, ok? Beijos e até o próximo vídeo